Relaciona-se a preocupação da sociedade civil com as regras durante o implemento e o estado de emergência. A sociedade civil considera regras que implementa e o estado de emergência nela rigorosa. A comunidade se ralou na parte do movimento e a capital de Ili. A preocupação é o portavoz do Centro Integrado de Gestão da Crise Rui Maria de Araújo Ateten, mas que a crítica é o portavoz do governo, mas o governo faz esforço para a população rota e cumprir regras durante o ano. Ame compreende que a crítica é o portavoz do governo, mas o Centro Integrado de Gestão da Crise Rui Maria de Araújo Ateten, apela para a população entomada que o governo cumpre as regras forçadas durante o ano. Ame compreende que o governo vive em Rússia e, ao mesmo tempo, o governo vive em Rússia e o governo vive em Rússia e o governo vive em Rússia. Ex-Primer-Ministro Nemos Rússia e o governo vive em 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 Rússia e a fronteira. a minha pela dia clio a que mata que fatem lalika hallo viagem lá